Pega aí do barulho de rádio. Olá. Obrigado. Tenha um bom dia. Nosso Deus. Então agora tá melhorando. É... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal se você caiu de paraquedas. Meu nome é Lorenzo Franco. Moro aqui nos Estados Unidos, em Orlando. E... A gente tá de quarentena. A gente tá de quarentena aqui em casa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a máscara minha que chegou. Muito da hora. Ela é de pano, tá ligado? E eu tava pensando em fazer uma artezinha nela. Ah, um update. Deixa eu fazer um update aqui antes da gente fazer a máscara. É... A minha faculdade ela tá toda online agora. Eu não sei se eu já falei isso com vocês. Eu acho que já. Mas a minha faculdade tá toda online. O semestre inteiro tá... Ah, lembrei. Agora eu tenho duas opções. Eu posso passar de ano de três formas. A primeira forma de passar de ano agora na minha faculdade é eu deixando tudo do jeito que tá. Fazer os deveres e receber um A, um B, um C, um D, um F. Normal. A segunda forma de eu passar de ano aqui na minha faculdade ela... É... Eu achei maneiro isso. Eu posso escolher do professor me dar uma nota chamada satisfatório ou não satisfatório. O satisfatório seria um C pra cima. Mais que 70%. O não satisfatório seria um C pra baixo. E o repetido, burro, que eu não lembro qual é o nome que tava no e-mail, seria um F. Então, meio que teria essas três opções dentro, né, dessa opção. Então, eu posso chegar, por exemplo, na minha aula de inglês eu tenho um B nela, 80%. Eu posso chegar pro professor e falar... Professor, eu não quero que fique um B na minha nota, sabe? Então, eu queria que você fizesse a correção, assim, que a minha nota aparecesse como satisfatório. Então, o professor vai lá e vai deixar a minha nota satisfatório. Então, na hora que, sei lá, um trabalho futuramente ou a próxima faculdade que eu for, sei lá... Quando eles olharem o meu currículo, eles não vão ver um B, não vão ver o C e não vai ver um A. Eles vão ver escrito satisfatório. Porque vai ser dessa época do coronavírus. Sacou? Achei isso bem bacana, mano. Achei isso bem bacana. E o terceiro... Eu até acabei esquecendo aqui agora o terceiro. Qual que era o terceiro mesmo? Era alguma coisa... Hum, lembrei. Eu posso trocar a aula. Por exemplo, eu tenho aula de Ciência da Computação nesse semestre. Eu posso fazer essa aula de Ciência da Computação no semestre que vem sem pagar nada, como se eu nunca tivesse feito. Então, é isso. São essas três formas. Ou eu deixo a nota do jeito que tá e recebo ela no meu DPA da forma que tá. Ou eu uso esse modo satisfatório. Ou eu troco a aula pro semestre que vem e fica tudo normal. É meio que uma opção minha e eu posso fazer o que eu quiser com cada uma das cinco aulas que eu tenho. Achei isso bem bacana. Um update aí pra vocês. É... E agora vamos... Vamos dar uma pintada nessa máscara. Como vocês sabem, eu não sou muito artista, né? Então eu não sei se eu pinto de azul, isso aqui é uma marca de texto. Eu acho melhor pegar uma caneta permanente e fazer só umas linhas assim, tá ligado? Eu não sou muito bom com isso, de verdade. Ah, vou pintar aqui na lateral. Tá bom, pra ser sincero com vocês, eu nem sei se isso aqui ficou bom. De verdade, eu não sei se isso aqui ficou bom, ó. Eu nem sabia o que fazer, cara. Eu só fiz qualquer coisa. É por isso que eu não queria pintar aqui no meio, porque olha só. Às vezes eu puxo e aí aqui fica tudo desconfigurado, tá ligado? Então, nem sempre a máscara vai ficar bonitinha do jeito que ela tava na hora que eu tava pintando. Calma aí, deixa eu consertar. Ó, nem sempre a máscara vai ficar assim, bonitinha. Mas eu acho que isso aqui ficou bom, né? Não ficou tão ruim. Não ficou péssimo. Ficou o quê? Tá, tá. Eu nem sei fazer isso, mano. Eu nem sei customizar. Mas sei lá, ficou maneiro. Uma outra coisa que eu fiz aqui em casa também, nessa quarentena, eu peguei essa latinha aqui, ó, de energético e eu transformei num cofrinho. Então tá cheio de moeda lá dentro. Quer ver, ó? Olha só, cheio de moeda lá dentro. A gente pega e joga aqui e transformou num cofrinho. E como ele é bonito, ó, fica massa ali no canto, tá vendo? Ficou bem da hora. Outra coisa maneira que eu fiz, eu dei uma customizada nisso aqui, ó. É meu abajur e aí ele agora acende azul. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Ó, tá bom. Eu acho que não dá pra ver porque tá de manhã. Mas agora o meu quarto ele fica azul de noite. Foi meio que uma... né? Ficou meio... sei lá. Mas eu gostei. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Estamos saindo de casa aqui agora pra poder ir direto pra escola, pra gente poder pegar comida pro final de semana. Eu vou explicar melhor pra vocês. A nossa escola é uma escola pública... Calma aí. Nossa não, do meu irmão. Eu estudo na faculdade, né? Mas a escola que meu irmão estuda é uma escola pública e... A gente recebeu um e-mail aqui que foi enviado pros pais. Então meus pais receberam um e-mail falando que eles precisam ir lá na escola, na high school, pra poder pegar comida pro final de semana e pra hoje. Ou seja... Como é a escola? É... Eu estou fazendo um vídeo. Eu vi você aqui um dia fazendo um vídeo. É um vlog para o YouTube. Você tem um vlog? Sim, eu tenho um canal de YouTube. Você quer dizer oi? O que? Eu te vejo, mano. O que é o canal de YouTube? É Lorenzo Franco. Lorenzo Franco. É em português. Não, só Lorenzo Franco, no YouTube. Sim. Eu estava em um dos seus outros vídeos também. Eu acho que... Sim, eu vi. Eles viram. Eu estava gravando e disse que alguém está atrás de mim, mas eu não sei quem é. E todos estavam comentando e... Eles gostaram. Eles gostaram. Eles gostaram. Eles gostaram. Eles gostaram, mano. Vocês viram aí que a gente foi parado pelo cara do mini-golf. Eu acho que vocês vão lembrar. Teve um vídeo passado que eu estava gravando aqui fora e ele passou atrás da gente. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Eu vou tentar gravar mais. Tem um carro parado? Tem um carro passando? Tem um mini-golf? Eu não sei o que o cara fez. Eu vou fingir que eu não vi. Cara, que irado. Que irado. Agora a gente tem um amigo aqui no condomínio. O cara que trabalha aqui no condomínio agora é nosso parceiro. E... Como eu estava dizendo que eu fui... Eu esqueci na hora. Eu esqueci o que eu estava falando. A gente começou a trocar ideia ali. É... Então. A gente está indo ali na High School agora. Na escola do meu irmão. Para poder pegar comida. Porque... Eu comentei no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram. Segue agora. LorenzoFranco10. Segue no Instagram. E lá eu comentei que a escola do meu irmão. Eles estão dando comida todos os dias. Para os alunos. Mesmo não tendo aula. E... Ontem. Eles enviaram um e-mail para os meus pais. Para todos os pais na verdade. Tipo. Reclamando. Que os pais não estavam indo lá pegar comida. Eles mandaram tipo. Ei gente. Está com comida de sobra aqui. Eu preciso que vocês venham pegar. E a gente vai dar comida até para o final de semana. De tanta comida que tem sobrando. Então... A gente está indo lá. Porque eles vão dar comida para hoje. Para amanhã. E para domingo. Hoje é sexta. Então... Só para avisar vocês mesmo. A gente está indo lá fazer isso. Pegar comida na high school. E maneiro que a gente trocou uma ideia. Trocou um papo com o tio aqui do condomínio. Mano. Sensacional. Sensacional. Bora. Tchau. 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 Veio. Tchau. 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 Vou mostrar duas aqui pra vocês, pra vocês poderem ver Caraca, veio muita coisa, mano Olha isso aqui, meu pai do céu Veio aqui um suquinho Nessa daqui veio o nachos Suquinho, nachos Vamos ver mais do que veio Um biscoitinho aqui do Scooby-Doo Pop Tarts, cara, isso aqui é muito gostoso De verdade, é muito bom Veio, das outras vezes estavam vindo nuggets Mas agora veio Esse nuggets em forma de palitinho Eu não sei o nome Isso veio tudo dentro de uma sacola Na outra, veio coisas bem parecidas Deixa eu abrir O suquinho meu irmão já tomou dentro do carro Mas aí aqui veio também Um cereal de diferente Ao invés de vir o biscoito do Scooby-Doo Veio essa barrinha aqui E ao invés de vir nachos Veio, caraca, duas tangerinas, mano Laranja, eu acho isso aqui Duas laranjas Duas sacolas de laranja E mais um nuggets Igual desse daqui Top demais Pelo amor de Deus Muito bom E eu fui postar isso no Instagram E eu recebi muita mensagem Falando Eu fui mostrar, né? Eu sempre gosto de mostrar as coisas aqui dos Estados Unidos E o pessoal tava comentando que no Brasil também estão recebendo Alimento Eu não sei se é dessa forma Se é de graça Eu não sei como funciona no Brasil Mas eu fiquei feliz Sabe? Eu fiquei feliz de ter recebido as mensagens Eu gosto Às vezes eu faço essas coisas assim, mano Mostrando o que tem aqui nos Estados Unidos Por um motivo Eu sei que muitas pessoas importantes Veem os meus vídeos Pais Adultos Pessoas do governo Podem ter médicos Podem ter alguém da área da saúde Alguém da área da educação E pode acabar vendo esse vídeo E por uma coincidência Adaptar isso no Brasil Então tudo que eu mostro aqui Sobre os Estados Unidos Não é só pra gabar os Estados Unidos Ou pra colocar os Estados Unidos Num topo E falar que o Brasil é um lixo Não, eu não faço isso Eu gosto de mostrar a realidade daqui Pra que as pessoas daí Que estão vendo o vídeo Possam se inspirar E poder adaptar essas Essas ações No Brasil também Sabe? Esse é o meu intuito Esse é o meu coração É isso que eu pretendo fazer Isso Por isso Por isso que eu mostro E eu só tô explicando Pra vocês saberem Eu já expliquei no Instagram Então se você não me segue no Instagram Pelo amor de Deus Lorenzo Franco 10 Segue lá no Insta E vamos continuar a quarentena agora Dentro de casa E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Cara, é muito difícil fazer vlog na quarentena Meu Deus do céu Eu já sou ruim de ideia Ainda mais fazendo na quarentena É... Pelo amor de Deus Ó, gente Assista os meus vlogs Sem ser os vlogs também Que eu saio assim De casa e tal Assista os vídeos que eu tô fazendo Sentado Conversando Trocando uma ideia com vocês É... Eu tenho Plena convicção De que vai ser muito útil Vai ser Transformador na sua vida Então por favor Assista Deixa eu botar minha máscara Não, deixa a máscara pra lá É... Então por favor Assista Tá bom Os vídeos mais Mais clean Os vídeos do Cough Time Que vai ser muito edificante Tá bom Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau.